Vem meu amor Vem meu amor Vem com calor Vem meu corpo sem Oscar Vem me amor Vem sem pudor Vem seus braços me matar Dieta não foi feita da costela de Adão É mulher diabo Na própria tentação Dieta é a serpente Que inventava o paraíso Ela veio ao mundo Pra virar nosso juízo Dieta, Dieta Pelos olhos de Dieta Me deixei guiar Dieta, Dieta No frente de Dieta Encontrei o meu lugar Dieta, Dieta Dos seios de Dieta Construir meu ninho Na boca de Dieta Morri como um passarinho Vem meu amor Vem com calor No meu corpo No meu corpo sem Oscar Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me matar Vem meu amor Vem com calor No meu corpo No meu corpo sem Oscar Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me matar Dieta do agresso Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Cargada de paixão Dieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor mata gente Mas que o sol do meu sertão Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem Oscar Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me matar Dieta do agresso Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Cargada de paixão Dieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor mata gente Mas que o sol do meu sertão É lua, estrela, nuvem É lua, estrela, nuvem É lua, estrela, nuvem